Família IPG2, graça e paz do Senhor Jesus, sejam abundantes sobre a nossa vida. Pode assentar. Antes, contudo, eu quero me dirigir também aos irmãos que participam conosco desse momento nobre e abençoador de edificação, de louvor a Deus. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, a você também que está na sua casa. Que você seja enriquecido nessa noite com a graça do Senhor Jesus, com o conhecimento do Senhor Jesus. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês um texto que está no livro do profeta Daniel. Nós vamos ler o capítulo de número 1. Um texto maravilhoso, que eu penso que é bem conhecido de alguns de nós. E a primeira vez que eu fui expor esse texto, eu estava fazendo um seminário em Belo Horizonte, ainda no primeiro ano, primeiro para o segundo ano, e eu me lembro que eu fui convidado para ir para um acampamento de uma igreja batista, um acampamento de mocidade, e me preparei, fiz um rascunho grande, volumoso, e meus meninos, a Diana e o José, me acompanharam naquele encontro. E toda vez que eu abro esse texto, estou dizendo isso porque toda vez que eu abro esse texto que eles estão, é provável que a Diana esteja acompanhando agora, eles pensam assim, é, hoje papai vai lá umas duas horas aí. Porque nessa primeira vez que eu fiz a exposição, eu preguei duas horas. E eu fiquei muito empolgado, e olhava para a juventude, a juventude chorando, e eu pensando assim, bom, deve ser Deus que está agindo no coração pela exposição, né? Depois a Diana e o José Henrique disseram assim, não pai, é porque o almoço foi servido duas da tarde, então eles estavam chorando de fome. Eu penso que não, eu penso que foi um dia muito especial, que Deus visitou aqueles meninos, e naquele início ainda, com a fé ainda bastante pueril, em desenvolvimento, quis Deus me usar naquele momento para abençoá-los. Mas pode estar certo que hoje nós não vamos fazer isso, não. Nós não iremos aqui expor o texto em duas horas. Mas eu quero que você abra o texto, e me acompanhe na leitura, que diz assim, no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e a estes levou-os para a terra de Sinear, ou de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Diz-se o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, e doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles, se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael, e Azarias. A igreja leia o 7 e o 8 para mim, por favor. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te os teus servos dez dias e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei e, segundo o víris, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou dez dias. No fim dos dez dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. O rei, então o rei, falou com eles e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais dotos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao primeiro ano do rei Ciro. Amém. Fiquem com a sua bíblia aberta. decido não ceder é o tema da nossa mensagem nessa noite. Decido não ceder. Decido não ceder. Imagine que você ganhe uma bolsa, uma bolsa do governo para estudar na melhor faculdade do mundo. para estudar na melhor faculdade do mundo e ao final do seu curso, depois de uma avaliação, você passando no teste, tendo sido uma pessoa experimentada, tendo sido formada e forjada para aquela finalidade, você termina a sua faculdade e você está contratado pelo governo para ocupar um dos melhores cargos do governo. Porém, o que você não sabia é que aquela bolsa que você estava recebendo e que haveria de lhe assegurar este emprego desejado por muitos, haveria de colocar você na espreita. Você seria testado no que diz respeito à sua fé. Você seria tentado a negar a sua fé, as suas convicções. Você seria tentado a negar o seu Deus. O que você faria? O que você pensa que você faria caso isso acontecesse? Com muitas ressalvas, enquanto isso não aconteça conosco, nessa monta, nesse contexto, mas, de alguma forma, de alguma forma, nós somos espreitados e testados todos os dias, nas mais diversas circunstâncias e situações da sociedade contemporânea. E a diferença é que, às vezes, nem é oferecido algum cargo para que você seja guindado a um posto de status. mas você e eu somos testados acerca da nossa fé, das nossas convicções, dos nossos valores, dos valores do reino de Deus. Não raras às vezes, nós sucumbimos e negamos. Colocamos o nome de Deus na lama, desonramos o Senhor por muita pouca coisa, por que não conseguimos avaliar e discernir a nocividade daquilo que estava sendo colocado diante de nós enquanto uma oferta, enquanto algo que veio, que encheu os nossos olhos, que mexeu com o nosso coração e que nós, por algum momento, achamos aquilo encantador e relevante e por conta disso, negamos o nome de Deus e sucumbimos e manchamos a glória de Cristo. Não. mas aqui nós estamos diante de um texto que vai nos mostrar Daniel dizendo eu decido não ceder. E quem sabe movidos por essa narrativa, por esta palavra de Deus para o nosso coração nessa noite, você seja levado e fortalecido a decidir resolutamente a não ceder às tentações. que surgem, que nos cercam e querem capturar o nosso coração, a nossa mente e levar-nos para distante de Deus e contaminar as nossas vestes e desonrar o nome de Deus nessa cultura perniciosa, pagã, distante de Deus e hostil ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe você volte para casa nessa noite fortalecido, animado pela palavra de Deus e revestido com o Espírito de Deus e você diga não, eu não cedo, eu não negocio, eu não retrocedo. Isso é inegociável, isso não está em xeque, nem de longe, ainda que ofertas sejam feitas. Aqui nesse texto decido não ceder, eu quero compartilhar com você três verdades, decido não ceder envolve a razão, envolve coragem, envolve fé, decido não ceder envolve a razão, o intelecto, de gente que teve o intelecto transformado, de gente que tem o intelecto cheio da palavra de Deus, de gente que pensa como diz um livro de João MacArthur, de gente que pensa biblicamente o cenário, as circunstâncias, as ofertas, as seduções, as luzes, os encantos, pensa biblicamente e decide não ceder. Em segundo lugar, nós vamos ver que é preciso ter coragem para dizer não vou ceder, é preciso ter coragem, é preciso saber que pode acontecer que a vida seja perdida, talvez essa ideia é um tanto distante para nós porque a gente não sabe muito bem o que é ser perseguido por conta da fé, por conta do nome do Senhor Jesus, a gente não sabe muito bem o que é isso, muito embora os nossos pais quando aqui aportaram no Brasil, alguns morreram, você sabia? Essa igreja que nós vemos hoje que cresce numericamente mas que é tão descompromissada com o Evangelho de Jesus, quando ela surgiu quando ela nasceu pela pregação homens morreram nessa pátria por conta do Evangelho calvinistas que foram enviados para pregar o Evangelho morreram aqui nessa pátria pela causa de Cristo mas quando a gente fala nisso às vezes fica meio distante mas pode acontecer que em algum momento a vida seja colocada em xeque e aí é preciso ter coragem se não a vida o status aí é preciso ter coragem se não a vida o que você pensa ter ou o que você pensa ser aí é preciso ter coragem por conta de Cristo mas isso acontece também por conta da fé é preciso ter fé fé no Deus que rege a história que governa a história que está no controle da história das circunstâncias de tudo e todos é preciso ter fé é preciso ter este combustível que nos leva a dizer eu decido não ceder pode parecer encantador pode parecer atraente mas eu decido não ceder por conta do meu Senhor por conta do meu Deus por conta daquele que não poupou o seu filho antes o entregou para que na cruz pudesse levar todos os meus pecados como eu haveria de negá-lo é preciso ter fé e quando a gente fala desse Deus que rege a história se você notar nesse logo no início desse capítulo você vai perceber que a Daniel dá conta disso que o levar Israel para a Babilônia tem a ver com a soberania de Deus tem a ver com esse Deus que nós lemos aqui na escritura que é o rei que nós cantamos reina em mim tem a ver com aquele que nós cantamos aqui não deixarei de te louvar não importa quais sejam as circunstâncias e situações ele é rei ele é governo ele é senhor então eu não deixarei e Daniel tem essa compreensão mesmo seu povo tendo sido tirado a força como uma disciplina de Deus com a utilização de Nabucodonosor de Israel e levado para Babilônia como escravos mesmo Nabucodonosor tendo saqueado o tempo de Deus e tomado os objetos sagrados e colocado na casa do seu Deus do seu panteão de divindades pagãs Daniel tem uma certeza Deus está no controle o texto diz aí no versículo 2 diz assim o senhor lhe entregou nas mãos não foi uma uma questão de estratégia de Nabucodonosor de sabedoria ele sitiou cercou a cidade e disse agora eu consegui não o que aconteceu aconteceu porque Deus entregou o seu povo para ser disciplinado um povo que havia se apostatado abandonado o senhor um povo que havia trocado a sua fé pelo Deus do templo e que havia colocado a fé no templo de Deus dizendo templo de Deus templo de Deus templo de Deus e o povo pensava que está dentro do templo está indo ao templo o templo era a segurança havia trocado feito do templo objeto da fé coisa que não devia ter feito e aí o que Deus faz Deus entrega o seu povo então quando ele demonstra fé ele tem isso na mente e no coração ele sabe que todos os acontecimentos históricos e de modo particular esse acontecimento de modo preciso específico tem a ver com esse Deus que governa e ele tem fé nesse Deus e ele não fica aborrecido com esse Deus porque esse Deus o levou para lá ele continua honrando e servindo e manifestando a sua fé nesse Deus mas eu vou me ater aqui senão a gente chega naquele tempo da experiência dos meus filhos de duas horas e eu não vou fazer isso com vocês não decido não ceder envolve razão envolve coragem envolve fé olha o versículo de número 8 que diz assim resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei nem com o vinho que ele bebia então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se presta atenção no texto diz assim resolveu Daniel firmemente você sabe que na nossa formação teológica nos nossos compêndios de boa teologia vai dar conta que o homem tem em seu ser enquanto essência do seu ser enquanto componentes da sua estrutura razão emoção evolução uma questão como essa que nós estamos vendo emoção não dá conta de resistir a esse tipo de coisa ah circunstancialmente a emoção floresce e aí eu decido não dá conta e quando a pessoa faz movida pela emoção quando aquilo passar quando passar o combustível da emoção ela não resiste ela não consegue se manter de pé porque é muito circunstancial então é preciso a utilização dessa razão de algo pensado de algo que é pensado mas não dissociado da verdade que eu conheço e da verdade que me alcançou e da verdade que faz parte de mim e que está em mim de uma verdade que é transcendental de uma verdade que é absoluta de uma verdade que está fora de mim e que está acima de mim que vem do Deus que está acima de mim que chegou até mim é isso que faz este homem tomar essa decisão avaliando todo o cenário todas as possibilidades o que haveria de comprometer a sua fé e o nome de Deus ele o faz na utilização da sua razão mas não é uma questão racional isolada é algo que está sendo movido e trabalhado a partir daquilo que ele crê enquanto verdade de Deus de quem Deus é dos seus feitos da aliança que Deus fez com Israel e na aliança que Deus fez com Israel contemplava disciplina se Israel fugisse da trilha saísse da trilha Deus haveria disciplinar e é com base em tudo isso que esse homem não nega o seu Deus o que estava sendo oferecido aqui irmãos se nós olharmos era algo que estava fazendo com que este homem pudesse sucumbir negar abandonar os seus valores os valores do reino de Deus todo aquele conjunto de verdades que falavam que versavam sobre o reino de Deus sobre o seu povo e do trato do seu Deus com o seu povo isso estava testando este homem isso poderia levá-lo ao naufrágio mas ele não cede ele resolve é como se ele estivesse ruminando isso dentro desse cenário dentro desse contexto que ele é levado para fazer cursar essa universidade na melhor universidade do mundo com todas as regalias com muitos status que vinham com isso tudo com aquilo que ele haveria de gozar depois de concluir o seu curso mas ele toma a decisão não eu decido não ceder é muito interessante isso e aqui uma dica para os nossos jovens que estão o que onde está onde ir para a faculdade a universidade fazer uma graduação que não é problema nenhum não há problema nenhum em você interagir com a cultura com a cultura vigente não tem problema nisso enquanto essas coisas estão acontecendo está de boa para Daniel não vai ter que aprender a língua dos caldeus a cultura dos caldeus tem um tempo aliás o rei é estrategista ele escolhe príncipes ele escolhe os melhores pessoas que não tivessem defeitos morais físicos pessoas que tivessem tutano intelectual ele escolhe é interessante porque a estratégia de satanás continua agindo da mesma forma com outra roupagem mas continua sendo tendo como foco jovens porque jovens tem um potencial muito grande e agora até mudou um pouco desceu para as crianças vocês viram que a escócia de Knox fez essa semana de John Knox daquele gigante que orava Deus me dá a Escócia senão eu morro vocês viram o que fizeram essa semana e os jornais internacionais divulgaram falando que era uma loucura as crianças na Escócia agora com 4 anos podem escolher que sexo elas querem se definir o nome que elas querem ter na escola os pais não podem interferir a gente acha que essas coisas são assim mesmo não faz parte da sociedade contemporânea mais luz na cabeça não irmãos isso é um plano estratégico do diabo mas enquanto que está nessa esfera da cultura do ensino das coisas que fazem parte da cultura da Babilônia Daniel está tranquilo porque o homem o homem e a mulher o jovem a moça e moça forjado pela Escritura transita na cultura sabe interagir com a cultura o problema é quando essas coisas vêm no seu bojo ou traz no seu bojo essa sutileza essas coisas que é preciso discernir a luz do que você aprendeu do caráter de Deus dos atributos de Deus dos feitos de Deus do como Deus se revelou aí você precisa discernir nesse pacote inteiro e falar peraí aqui tudo bem estou na faculdade estou interagindo meu professor é ateu ele pensa desse jeito pensa daquele outro jeito mas quando ele quer impor sobre mim aí eu digo aí não eu decido não ceder é muito interessante você observar isso e de como que Daniel até então estava indo tranquilo mas quando chega num determinado momento em algo bastante específico ele diz não aí resolveu Daniel firmemente não contaminar não a manchar as suas vestes a sua reputação porque manchando as suas vestes a sua reputação automaticamente está manchando a reputação do Deus de Israel em quem ele cria e o que que envolve aqui estava sendo oferecido aqui era algo muito bom algo muito bom sempre as tentações as seduções virão com essa com essa marca de coisa boa e beleza cheirosa gostosa poucas pessoas terão atrativo com giló só eu mesmo que meu pai disse que giló um amigo meu melhor dizendo disse que giló é uma consequência da queda as coisas não vêm assim não é um prato oferecido assim muito embora eu vi um top chef nesses dias ganhando um prêmio fazendo giló algum fígado mas isso é outro é outro papo é comida a melhor comida a melhor comida irmãos o melhor vinho entenda-se aqui entenda-se aqui vinho como sendo parte da da refeição da alimentação da dieta alimentar não é como nós temos essa conotação hoje não as finas iguarias do rei o vinho que ele bebia você acha que o rei bebia um vinho de segunda categoria não era o melhor da melhor safra da melhor uva você acha que o rei comia tataxi não era picanha era melhor mas Daniel sabe o que está por detrás daquilo e aí você pergunta mas pastor o que que vem a ser isso mesmo o que que vem a ser comer e beber essas coisas e por que que Daniel toma essa medida radical radical há pelo menos três teses a primeira eles vão dizer o seguinte ele decidiu não comer porque a comida que era oferecida não estava contemplada dentro da dieta alimentar do judeu então provavelmente essa tese vai dizer tinha um daqueles animais ou a carne que era servida e etc e tal tinha a ver com aqueles animais considerados imundos que segundo a lei de Moisés o judeu não podia comer esse tipo de coisa essa é uma tese uma possibilidade uma segunda tese diz olha não não é isso não é bem isso porque a luz da bíblia toda novo e antigo testamento isso não se harmoniza então não deve ser isso não é que a comida e a bebida do rei era consagrada oferecida aos ídolos essa é uma possibilidade eu aprecio mais uma terceira possibilidade embora considerando que essas três são possíveis a terceira possibilidade é que no oriente se você aceitasse a comida de alguém que tinha te levado cativo era como se você estivesse dizendo a partir de então que você estava sendo subjugado e que tinha ele a partir de então como governo absoluto da sua vida como aquele diante de quem você haveria de se prostrar e como que estando nas mãos dele a partir de então e eu gosto mais dessa 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 terceira possibilidade embora considerando que as outras também são possíveis e quando então coloca é colocado esse atrativo essa situação Daniel diz não ele diz não eu decido não ceder nesse ponto aqui não interagir com a cultura tudo bem conhecer o conhecimento todo esse arcabouço daquilo que os babilônicos conversam e tem enquanto o saber tudo bem mas aqui não porque só o Deus de Israel é o Senhor da minha vida só diante diante dele eu me curvo é ele quem cuida de mim é ele que é o meu Senhor é ele que é o meu Redentor portanto eu não mudarei não contaminarei você está disposto a não ceder para não negar o nome do seu Senhor nessa sociedade pagã nessa sociedade imoral nessa sociedade que traz os seus manjares e colocam diante de você para que você seja seduzido e capturado você está disposto a dizer eu não me contaminarei e pensa nessa ideia de comida comer uma coisa boa irmãos claro sem exagero está falando de uma coisa comer e beber de uma das coisas que mais prazer traz para a vida humana comer faz parte do prazer não é só para subsistência você come alguma coisa assim extraordinária você fica maravilhado uma sobremesa um tipo de carne um tipo de salada da sua predileção você não come só em razão da subsistência você come também pelo prazer mas pastor o que tem a ver isso é porque você às vezes vai ser espreitado com coisas que são até certo ponto legítimas e que traz prazer mas se você caminhar nessa via sem a legalidade sem a chancela de Deus você estará se contaminando aqui é comida uma coisa que a nossa juventude não prestou atenção não tem prestado atenção no que a bíblia diz de uma coisa legítima e prazerosa mas que sem a orientação de Deus sem a chancela de Deus pode ser contaminação imoral tem a ver com o sexo hoje para os casados isso que eu estou dizendo eu digo sem nenhum constrangimento porque a bíblia é franca sobre essa questão quando fala de sexo sobre o prazer do sexo mas em que contexto como o contexto do casamento da aliança entre um homem e uma mulher aos olhos de Deus para ser usufruído apreciado o orgasmo sem dúvida alguma é uma das coisas mais arrebatadoras da experiência humana quando você casar você vai saber do que eu estou falando só que quando não considerado de acordo com a palavra de Deus leva a contaminação a impureza é imoral é uma agressão à santidade de Deus e você precisa prestar atenção nisso são muitas coisas que são boas prazerosas belas mas que se apropriadas sem o devido consentimento de Deus traz cicatrizes terríveis e te afasta de Deus e desonra o nome do Senhor Daniel decidiu eu decido não ceder envolveu a razão resolveu firmemente em segundo lugar envolve também coragem e quando Daniel fala com com o moço que estava responsável que o chefe dos eunucos se bem que olha só que coisa magnífica que aparece no versículo 9 né eu fico pensando o seguinte quando você toma uma decisão e a motivação é correta para honrar o nome de Deus me parece que a luz da Bíblia em tantas situações Deus carimba sabe Lucas Deus diga isso aí é comigo mesmo motivação correta os propósitos nobres Deus entra em cena e fala aí é comigo tem o meu aval conta comigo porque olha só que pérola maravilhosa que aparece no versículo 9 ora Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos isso aqui já é uma manifestação extraordinária desse Deus soberano em proteger Daniel dentro desse cenário porque se a conversa a vase chega aos ouvidos do tirano o negócio poderia comprometer e muito mas pensando nessa ideia né decido não ceder em primeiro lugar envolve razão em segundo lugar envolve a coragem envolve a coragem veja que no versículo 10 diz assim disse o chefe dos eunucos a Daniel tenho medo do meu senhor e não é pra menos Daniel você não sabe o que você está me pedindo você está me comprometendo fazer isso é uma loucura eu tenho medo do meu senhor o rei que determinou a vossa comida e a bebida foi ele quem diz que é pra fazer desse jeito que é pra servir este prato que é pra servir esta bebida se eu não fizer isso minha cabeça está a prêmio eu tenho medo eu tenho medo não é pra menos não é pra menos só que Daniel Daniel tem coragem o medo toma conta do chefe dos eunucos mas Daniel tem o coração encharcado de coragem de uma coisa como que meio sobrenatural dentro daquele ambiente hostil de tudo que ele já vivenciou do que ele já viu que o rei é capaz de fazer ele viu o rei com as suas tropas destruir a sua cidade destruir o seu povo destruir o templo saquear as pessoas matar pessoas e levar pessoas cativas ele sabe que este homem é capaz de matar mas ele tem coragem não isso aqui não está pra ser negociado eu não abro mão não abro mão era totalmente irmãos arriscado essa postura mas Daniel tinha os valores com os quais e sob os quais ele não podia negar e ceder você tem coragem você tem assumido quem você é na sociedade você tem dito pras pessoas que você é discípulo de Cristo mesmo diante da possível zombaria do escárnio você tem dito eu sou um discípulo de Cristo ou você é um discípulo que fica no anonimato porque você tem medo de perder o seu status você tem medo de perder amizades você tem medo de pessoas romperem com você não estarem mais com você não se ambientarem mais com você quais são os teus medos ou você tem coragem pra dizer eu sou de Cristo e Jesus é meu Daniel tem coragem aquilo poderia ser tomado essa atitude de Daniel poderia ser tomada como afronta ao rei quem você pensa que é Daniel você está recusando comer da comida que é retirada da minha mesa que foi preparada pra mim do vinho que foi selecionado pra eu beber você está recusando beber do vinho que eu tomo selecionado o melhor vinho muitos gostariam de tomar do meu vinho muitos gostariam de comer da minha comida e você me faz uma afronta dessa quem você pensa que é e diga-se de passagem que os historiadores costumam dizer que provavelmente Daniel e seus amigos tinham em torno de 17, 18 anos o cara era batuta mesmo o cara sabia em quem ele cria e porque ele cria somos uma geração frágil irmãos frouxa quando alguém nos aperta sobre a nossa fé a gente vai cedendo a gente vai se esquivando misericórdia a gente arruma um tantão de justificativas pra não assumir quem nós somos pra não dizer a nossa verdadeira identidade e com isso desonramos por conta da nossa frouxidão da nossa covardia o nosso medo de perder o que a gente pensa que tem Daniel não isso aqui não isso aqui não não dá o senhor pode até ter medo mas eu não tenho medo não obviamente que Daniel não é insano ele estabelece diálogo com quem pensa diferente dele isso é bonito de se ver também no texto é uma coisa também que a gente tem que aprender ter coragem ter firmeza mas também aprender a dialogar com quem pensa diferente com quem crê diferente pra gente mostrar o porquê que a gente está assumindo aquela postura Daniel não é tolo ele é diálogo ele estabelece o diálogo conversa com o chefe depois conversa com o cozinheiro que ficou responsável em cuidar da sua dieta alimentar e ele o faz em nome da mesma verdade do mesmo princípio com a mesma motivação qual seja honrar o nome do seu senhor do rei da história do rei da glória bendito seja Deus ele não abre mão ele não abre mão você sabe que eu fico olhando e que eu tento aprender e aplicar minha vida com essa experiência de Daniel é que mesmo diante disso tudo dessa experiência que foi traumática ser tirado do seu povo da sua terra dos seus pais ser levado cativo como prisioneiro Daniel não tem mágoa com o que Deus fez não é um crente que fica magoado com o que Deus fez ah Deus o senhor nos tirou de lá o senhor nos entregou Nabucodonosor foi o senhor que permitiu que nós viessemos pra essa situação pra essa circunstância agora eu vou chutar o balde também ele não fica esse crente bicudinho por conta do sofrimento não tem um monte de crente aí que fica bicudinho com Deus quando o sofrimento chega quando as coisas não acontecem como eles gostariam que acontecessem fica o bicudo com Deus magoadinhos com Deus para com isso coloque-se no seu lugar seu estrutura de pó você é pó rapaz eu hein ele não fica com essa situação não magoado com Deus ele sabe que Deus quem levou eles pra ali Daniel ele não serve a Deus e evidencia essa coragem por conta do que Deus pode fazer ou por conta do que Deus pode dar ele serve ao senhor Deus por conta de quem Deus é a geração de cristãos contemporâneos nossa geração pensa que Deus é o nosso igual que fica tete a tete conosco que olha nos nossos olhos que é da mesma estrutura não é meu irmão o Deus de Daniel que é o Deus da igreja que é o pai do nosso senhor Jesus Cristo é aquele que está sentado num alto e sublime trono pra olhar pra ele tem que erguer os olhos e às vezes até tampar pra não contemplar diretamente a santidade dele nós perdemos essa perspectiva de quem Deus é isso é uma tragédia isso é terrível mesmo que isso custe a vida mesmo que isso pode me tirar o direito e os privilégios e o status que essa possibilidade poderia me dar Daniel está dizendo eu decido não ceder eu tenho coragem em terceiro lugar nós já vimos aí decido não ceder envolve a razão envolve a coragem e envolve também a fé envolve a fé veja aí o versículo nessa conversa dele quando chega no versículo 11 e 12 diz assim então disse Daniel o cozinheiro-chefe a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel Ananias, Misael e Asarias experimenta peço-te os teus servos dez dias e que se nos deem legumes a comer e água a beber o que é isso o que é isso se não fé se não um ato de fé ele sabe quem foi que os levou para aquele lugar ele sabe que quem efetivamente está no controle ele sabe quem é que pode dar uma guinada nas circunstâncias ele sabe quem é que pode mudar o coração e a mente das pessoas ele sabe quem é que pode fazer com que as vitaminas contidas nos alimentos podem ser potencializadas e fazer com que a pele fique bonita lisa atraente viçosa ele sabe que água e legumes se Deus botar a mão se Deus abençoar vai dar tudo certo e vai servir de modelo para os outros ele sabe e você sabe quem é que mantém a sua vida você sabe quem é que cuida da sua saúde você sabe quem é que te preserva e que te sustenta ou você está confiando nos meios embora ele possa usar os meios mas você tem colocado a sua confiança nos meios ao invés do Deus dos meios que trabalha com os meios que trabalha contra os meios e até mesmo sem os meios ele é Deus absoluto irmãos fé fé em quem Deus é no que Deus pode fazer ele sabe que o necessário e o suficiente não só para subsistência mas para servir de testemunho naquela nação vem de Deus eu acho magnífico esse nosso Deus extraordinário Deus porque ele leva um homem cativo leva um povo cativo mas faz desse povo cativo as suas testemunhas numa terra para que os pagãos saibam que o Senhor é Deus que o Deus de Israel é o único Senhor é o único rei é o único em quem as pessoas devem confiar o testemunho de Daniel é impactante para Nabucodonosor para o chefe dos eunucos para o cozinheiro chefe para os seus amigos para os seus irmãos é provável que até alguns de entre Israel tenha sucumbido mas Daniel não com seus amigos é Deus quem te mantém sabia pare de confiar no seu plano de saúde pensando ah esse é o melhor plano de saúde cobertura apartamento não sei o que use isso com coração grato mas não faz disso a sua confiança não não faz disso a sua confiança não seria pecado se isso é fé por que que a gente pode olhar e dizer dessa forma isso é fé sabe por que porque essa seria uma experiência nova singular na vida do chefe dos eunucos e do cozinheiro chefe é uma experiência nova vocês estão acostumados a apresentar uma dieta alimentar desta forma mas eu estou pedindo estou dizendo que eu não posso me contaminar e eu quero que seja servido isso pra mim isso é novo tem que ter fé segunda coisa que destaca aqui que tem que ter fé ele fala assim peço-te experimenta dez dias tem que ter fé o camarada está convicto que em dez dias algo vai acontecer algo de Deus algo sobrenatural irmãos Deus continua trabalhando pare de racionalizar sua fé pare de querer botar sua fé de acordo com as convicções teológicas que vai colocando você dentro de uma caixinha Deus é livre Deus está acima da caixinha teológica estude teologia mas pare de pensar que a fé é como uma equação matemática Deus não pode ser domesticado não querido Deus é maior do que os nossos compendios de teologia Deus está acima de tudo isso e quando ele quer fazer alguma coisa ele faz ordinariamente extraordinariamente Daniel está exercitando a fé peço-te experimenta dez dias dez dias só nós queremos dez dias depois de dez dias veja os efeitos disso sabe o que vai servir? vai servir de modelo para os demais e esses suprimentos que você toma aí na academia para ficar bombado bobagem perto do que Daniel experimentou nunca vi cenoura e beterraba e água ser tão eficaz no tratamento de uma dieta alimentar como essa só Deus para fazer pimentão cebola ser um negócio tão extraordinário batata baroa meus filhos não gostam de um caldo de batata baroa só Deus fazer isso extraordinário uma coisa nova um tempo estabelecido e uma dieta definida legumes e água camarada quando chega o fim dos dez dias olha e fala uau extraordinário vou retirar a comida do rei e aí o cara até tomou uma decisão por conta própria não sei o que desencadeou depois deve ter dado tudo certo retira a dieta que o rei tinha passado essa dieta do senhor não está com nada essa aqui é que é boa diria o reverendo de Jeremias essa que é sustância brutal diria ele queridos nós precisamos de de ter uma fé não a fé intelectualizada que fica no andar de cima meio platônica a fé precisa ter o seu exercício na história no tempo no Deus que atua no tempo e no espaço que está acima de nós que está dentro de nós e que está à nossa volta esse Deus decido não ceder decido não ceder eu li um livro um tempo desse que ele ele conta o seguinte ele cria uma situação de três famílias com sobrenome S família Silva se você tem um sobrenome Silva não tem nada a ver com você é só ele criou para explicar algumas coisas família Silva família Souza e a família Santos e ele vai dizer o seguinte mais ou menos assim a família Silva é aquela família que olha para o mundo para a cultura para as coisas que estão acontecendo e ela decide se afastar do mundo da sociedade ir para o deserto fugir não, não posso me contaminar isso não é o caminho apresentado pelas escrituras a família Souza ela não se afasta do mundo ela mergulha no mundo sem nenhum crivo sem nenhuma peneira sem nenhum filtro e se perde a família Santos ela transita no mundo sem sujar suas vestes ela sabe o que é ser sal da terra e ser luz do mundo você não é dentro dessa configuração que o moço colocou talvez na escrita sim você não é da família Silva você não se afasta do mundo você não deve você não é nem tão pouco a família Souza que mergulha de cabeça no mundo sem nenhum crivo sem nenhuma prudência você é da família Santos esse mundo é um mundo criado por Deus e você sabe onde você vai como você vai o que você fala o que você faz você é da família Santos porque você pertence ao Deus Santo e você foi santificado por ele para ser santo neste mundo ser de Santos porque eu o Senhor seu Deus sou santo se bobear vai mesmo o negócio duas horas não vai não estou terminando agora terminar eu considerar com vocês três coisas aqui para terminar entenda bem quando um crente quando uma moça crente uma mulher crente uma criança crente um jovem crente moço moça homem crente é moldado pela palavra de Deus é forjado pela palavra de Deus então essa pessoa não vai sucumbir essas coisas essa tentação porque o coração dela está envolvido encharcado com a verdade de quem Deus é e com a escritura e ela vai conseguir eu decido não ceder Deus haverá de ajudar essa pessoa conceder-lhe graça misericórdia para que ela possa no seu tempo na sua geração glorificar o nome de Deus então eu digo o seguinte decida ser diferente por causa do Senhor Jesus decida ser diferente por causa do Senhor Jesus não faça as coisas porque todo mundo está fazendo esse é um discurso contemporâneo todo mundo faz que mal tem pastor todo mundo na minha faculdade faz todo mundo no meu trabalho faz lá em casa todo mundo faz os meus parentes fazem meus vizinhos fazem todo mundo faz seja diferente você não é todo mundo você é discípulo de Cristo você foi comprado com sangue de Cristo seja diferente honre o Senhor nosso Deus quando os valores do reino de Deus do nosso rei amado maravilhoso salvador Jesus Cristo estiverem alojados no seu coração e você for guiado por esses valores você vai dizer não as tentações as seduções as luzes seja lá o que for o que seja encantador prazeroso não importa você vai dizer não por conta da honra de Cristo da glória de Cristo porque você está decidido a honrá-lo e a glorificá-lo nada nem ninguém vai fazer você pecar contra ele você vai dizer como Daniel eu decido não ceder embora sendo da mesma essência que Daniel de carne e osso sujeito às mesmas intempéries que ele mas você vai dizer pela graça de Deus eu decido não ceder para a glória do meu Senhor Jesus Cristo por fim comida sempre foi de certo modo sempre teve associado em algumas situações específicas a tentação e as situações que poderia comprometer o testemunho o servo de Deus comprometer a glória de Deus no Éden quando nossos pais foram tentados envolviam uma comida que era boa agradável aos olhos para se comer e eles comeram não deveriam quando o Senhor Jesus Cristo segundo Adão foi tentado no deserto tinha também lá o item comida transforma essas pedras em pães o Senhor o Senhor Jesus Cristo disse não está escrito Satanás nem só de pão viverá o homem pensando nessa ideia sempre que o homem é levado a comer o que não se deve comer ele não apenas faz a sua própria vontade mas ele faz a vontade de Satanás trocando isso em miúdos sempre que você faz alguma coisa que não se deve fazer que é proibido pela palavra de Deus fazer porque contamina a você que é alguma coisa imoral impura que agride a santidade de Deus você não estará fazendo só a sua vontade embora ela esteja em curso também mas você estará fazendo a vontade de Satanás não faça isso diga não peça misericórdia ao Senhor e resista com a palavra de Deus para que Deus seja glorificado na sua vida em nome de Jesus